É... não tá fácil, viu gente? Não tá fácil. Hoje eu quero começar com uma reflexão. Em 2006, a Honda lançou um projeto chamado Motocracia. Constava nesse projeto Motocracia o lançamento de uma pequena motocicleta, pequena e guerreira, chamada Pop 100. Essa motocicleta era uma moto de 100 cilindradas, câmbio sequencial, e aqui eu vou ler a ficha técnica. A ficha técnica é espetacular, maravilhinda. Potência máxima de 6,17 cavalos a 7.500 RPM, torque máximo de 0,74 kgfm a 4.000 RPM. Velocidade máxima de absurdos, touchantes, assim, inerberantes. Enfim, essa palavra... enfim. É, estonteantes, né? Um negócio cabreocrárico de 105 km por hora e 115 em declives, né? Transmissão de 4 velocidades, sistema de partida... A pedal, né? Capacidade de tanque que dá pra qualquer um cachaceiro beber fácil, de 4 litros. 4, 4 litros. Consumo médio de absurdos, estonteantes, cabreocráricos, até 50 km por litro, 45, 50 km por litro, dependendo da mão do piloto. Tipo de chassi monobloco, peso seco, absurdos, mediovagens, 85 quilos. A moto básica, né? De 4 tempos, arrefecido a motor OHC, né? Monocilíndrico, carburada em 2006. Essa motocicleta, ela entra nesse projeto de motocracia... Tipo motopurismo, né? Algo do tipo. Motocracia da Honda do Brasil, e que queria realmente dar uma moto... É, oferecer... Ah, não, porque a Honda não dá moto pra ninguém. Oferecer a moto para o mercado, uma moto mais acessível para o trabalhador brasileiro. E na época, a moto custava 3.990 reais. E você podia dar entrada, sim, de 3 reais. 3 reais você podia dar entrada na moto e conseguir um financiamento. Com o banco Honda. É, com 3 reais de entrada, o trabalhador brasileiro conseguia essa que é a jeguinha daqui do Nordeste. A Pop 100, né? De 2006. Que é um projeto muito curioso, né? Diz a lenda, diz a lenda. Que esse era um projeto interno da Honda, da fábrica de Manaus. E que era uma moto feita para transportar peças de um lado a outro. Nesse complexo da fábrica de Manaus. Da fábrica da Honda lá em Manaus. Era uma moto, um projeto aí com um chassi muito simples, tubular. Muito simples mesmo, né? Um motor, como eu disse, um motor de 100 cilindradas. Muito básico. A moto básica. Ela tinha simplesmente o básico que, com certeza, dentro da fábrica. Não tinha nem velocímetro em nada, porque era uma moto. Diz a lenda. Era uma moto simplesmente para fazer o traslado de peças e locomoção dentro da fábrica. E não é que algum engenheiro, ou algum marqueteiro, ou alguém de sábia consciência comercial, né? E para destruir com a vida de qualquer mecânico neste Brasilzão. Pensou. Essa moto é boa para vender. Vamos vender essa josta. E aí surge a Pop 100. Uma moto incrível, indestrutível. A dor de cabeça e passa a fome de qualquer mecânico no Brasil. Qualquer mecânico no Brasil. Se depender dessa moto, vai passar fome. Porque ela não quebra. Ela é indestrutível. Se você fizer, como eu sempre oriento a você fazer o teste do barranco, joga a tua moto, vai lá embaixo, taca fogo. Antes, se você quiser, para você não ter trabalho de descer, joga a gasolina, taca fogo, joga na ribanceira, pega fogo. E depois você vai lá embaixo, tenta ligar a moto. Ela vai ligar. Você vai continuar operando com essa motocicleta. É uma moto à prova de ribanceiras. É incrível. E eu não estou brincando. A Pop 100 veio para o Brasil realmente e uma moto que revolucionou. Porque com a sua simplicidade, uma mecânica muito simples e muito robusta, ela veio para atender os brasileiros que não tinham condição de comprar uma moto mais cara. E uma moto extremamente acessível ao mercado das pessoas que não realmente de baixa renda. E uma moto que até hoje é uma das mais vendidas da asa de frango. E aí vamos imaginar. Em 2006, essa moto custava R$ 3.990 e R$ 4.000. E com R$ 3,00 você dava a entrada. Se não me engano, era R$ 3,00 ou menos do que isso. Mas vamos botar aí R$ 3,00. Você entrava e conseguia um financiamento no Banco Honda. Claro que soube a verificação de crédito e tudo mais. Mas esse era o mote da Honda. Motocracia. Motocicleta para todos. Todo mundo tendo pelo menos o direito de ter aí uma motocicleta básica. A Pop 100 realmente invadiu os rincões do Brasil. Pessoas que não tinham acesso à motocicleta, que até então só podiam ter acesso à bicicleta, ou às mobiletes, as antigas mobiletes, puderam ter acesso a realmente uma motocicleta de quatro tempos. E uma moto muito robusta. Por isso que a gente chama de jeguinha aqui no Nordeste. Porque ela substituiu literalmente os animais de carga. Então é uma moto que até hoje ela é utilizada. Claro que como as outras Cubes, a gente chama esse tipo de moto de Cube. É uma moto C, C de casa, U de urbano e B de bola. Cube. É uma moto com câmbio sequencial, não tem embreagem. Você não precisa passar embreagem, você vai passando sequencialmente este câmbio. E é uma moto, como eu disse, muito robusta, econômica e barata. Por que eu estou fazendo essa reflexão para vocês da Pop 100? Tenho feito vários vídeos de reflexão. Vídeos que, infelizmente, eles não dão visualização, eles não são vídeos populares. Exatamente porque é um assunto que muita gente gosta de colocar a poeira embaixo do tapete. Poucas pessoas querem se atentar à realidade. A realidade é, estamos com as motos mais caras, pelo menos, do nosso continente. As motos mais caras do continente americano, sul-americano até posso dizer, do continente americano inteiro e da Sul-América, as motos mais caras estão aqui no Brasil. E por que eu estou falando especificamente da Pop 100? Que hoje já existe a variação e aperfeiçoamento da Pop 110i e de injeção eletrônica. Mas, por isso que eu fiz essa volta no tempo, para vocês entenderem. Mas vocês podem até pensar assim, poxa, mas já era cara, 4 mil reais. Mas, não pessoal, não era cara. Realmente era uma moto muito acessível. Ela tinha um plano de uma forma de pagamento muito facilitada pela Honda, de acordo com essa implementação da motocracia. E assim foi a Pop 100 como uma das motos mais confiáveis da Honda e mais robustas. Só que, eu vou fazer essa reflexão tomando como base, não mais a moto popular da Honda, que é a CG, mas sim a Pop 100, que é a moto mais acessível da Honda. Hoje, você encontra essa mesma moto por 10 mil reais. Sim, 10 mil reais. E aí você pensa, não, tio Chico, aí sempre tem um Cinderelo, né? Sempre tem um donzelo, Cinderelo, que acredita em Duendes, assim como a Xuxa. E ele pensa, não, tio Chico, de forma alguma. Não, não, não. Essa moto, ela no site da Honda, ela custa 6.980. Você está equivocado, tio Chico. Tio Chico, você está equivocado. Não, não, não. Você está sendo maldoso com a asa de frango. A asa de frango, ela diz no site dela, 6.980. Aí eu digo pra você, querido Cinderelo, querida Cinderela, O que está lá no site da Honda é um valor sugerido. Sugerido. Não quer dizer a realidade que a gente vive hoje no nosso país. Se você levantar esse traseiro magro ou gordo da sua cadeira e passear visitando qualquer concessionária no Brasilzão, você verá que essa mesma moto, que é uma versão atualizada, né? A Pop 110i. É uma moto que agora tem 110 cilindradas, em tese, né? É porque na realidade não são 110 cilindradas, mas enfim. E com injeção eletrônica. A moto é aperfeiçoada, muito melhor do que essa versão que eu falei da Pop 100, que até então era carburada. E agora você tem uma moto melhorada, né? E que eu continuo mantendo os valores dessa moto. Ela continua sendo uma moto indestrutível, continua sendo uma moto econômica, agora mais ainda com esse motor, a injeção eletrônica. E ela continua sendo uma moto extremamente fazedora de mecânicos passar fome. Gostou dessa? Essa foi boa. Ela continua deixando os mecânicos passar fome, porque ela não quebra. Uma moto de manutenção barata, econômica, continua fazendo aí 50 km por litro, até 50 km por litro. E digo, uma moto que vale a pena pra você que mora nos rincões, pra você que mora no interior, pra você que mora na cidade, quer trabalhar entregando, fazendo entrega, fazendo motofrete, é uma moto excelente, excelente. Mas o que eu peço a você, meu querido compatriota, querido inscrito, querida inscrita, telespectador, você que caiu de paraquedas nessa josta desse canal, aproveita pra se inscrever e deixar o joinha. Essa moto hoje, ela não custa 6.980. O que você tá vendo aí é um mundo de Alice. É um mundo perfeito. É um mundo que não existe. É o que a Honda quer passar pra você. 6.980 é um preço sugerido. Inclusive você, que é ignorante, é um Zé, é um burro estúpido, né? Bobão. Zé Ruela. E todos os tipos de xingamentos que eu posso dar, que o YouTube não me dê strike, que as crianças não fiquem chateadas junto com papais e mamães, e as pessoas mais sensíveis me chamam de um cara extremamente grosso e arrogante, que é o que eu sou mesmo, você é um estúpido. Que tá aqui escrito, seu ignorante. Preço público sugerido, imbecil. Tá aqui, ó. Não é o valor real, sua anta. Frete não incluso. Tá aí. Aí, Cinderelo, Alice, você acha que esse valor aqui é o real? Levante esse traseiro gordo ou magro da cadeira e vá pesquisar. Essa moto hoje, ela custa 10 mil reais em alguns lugares do Brasil. Claro que não todos, mas em alguns lugares desse país ela custa 10 mil reais. E aí, eu vou te dar um tempo pra você pensar. Essa moto vale 10 mil reais? Tempo! Preciso responder pra você se essa moto vale 10 mil reais? Pois é. Isso aí tá mostrando como é que o nosso país tá hoje. Esse valor absurdo de 10 mil reais mostra como o consumo desenfreado, a falta de noção de quanto vale o dinheiro e quanto você precisa trabalhar pra poder consumir uma moto dessa, comprar uma moto dessa, quanto vale o seu trabalho pra você comprar uma motocicleta dessa. Mesmo você que utilize argumentos mas eu preciso trabalhar, eu preciso me deslocar, eu não posso pegar transporte público, eu... Eu... Até comentários que eu li de pessoas dizendo não especificamente da Pop100, mas de qualquer moto, eu preciso viver, eu não posso deixar para depois, eu preciso fazer agora o que eu não posso deixar para depois. Mas, filho, você vai fazer um financiamento de uma moto dessa de 10 pau, você vai pagar 20, 20, numa moto que vale 5, no máximo. 5, no máximo. Mas no máximo. Essa moto não vale mais do que 5 mil reais. Sabe quando é que é? Eu vou chutar aqui. Eu tenho alguns dados, mas eu não vou falar dados, dados, porque eu preciso ter fontes, eu não preciso nem dizer nome das minhas fontes, mas eu vou te dizer. Sabe quanto é que a Honda deve produzir essa moto? Sabe quanto é que deve custar a produção dessa moto? Uns 2 mil reais para ela produzir essa moto. 2.500. Vamos botar 2.500 reais para ela produzir essa moto. Isso eu estou dizendo bem conservador, tá? Bem conservador. 2.500 para ela produzir essa moto. E ela está vendendo por 10. Tudo bem que nós vivemos num país... Deixa eu até voltar aqui para vocês verem a belíssima moto. Tudo bem que a gente vive num país que algumas motocicletas sofrem impostos de até 64%. É verdade. A gente vive num país extremamente cruel para nós motociclistas que os equipamentos de segurança eles são considerados equipamentos, são considerados produtos supérfluos. Sim! De acordo com o meu querido colunista Vitor Durran, que está aqui todo mês falando sobre o mercado e ele é um advogado tributarista, e ele comenta aqui sempre EPIs, equipamento que você usa para sobreviver, para viver até porque um destes equipamentos é o capacete que é obrigatório de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E esse mesmo produto que salva sua cabeça, sua vida, ele é considerado pelo governo não somente esse mas todos os outros que passaram como um produto supérfluo. Ele não é um produto que tem isenção de imposto exatamente para que todo mundo possa acessar de forma barata. Então imagina uma motocicleta popular. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum tipo de política e eu não estou falando do governo atual nem dos anteriores, eu estou falando de todos, tá? A gente não tem nenhum tipo de política para que uma motocicleta desse tipo, desse porte, uma motocicleta pequena, barata, ela tenha incentivos fiscais para que ela continue sendo acessível para todos. infelizmente a gente tem hoje uma das motos acessíveis mais caras do continente. E por que que eu estou falando isso? Para que você reflita até que ponto nós chegamos. Tempos atrás eu fiz um vídeo falando da Harley Davidson que a Harley Davidson estourou o preço e aí eu avisei a vocês para você que acha que essa merda que jogaram no ventilador não ia pegar em você tá aí, ó. segura essa bosta.